Hora certa, sofre tudo com Atenas Móveis. Você quer comprar um guarda-roupa? Dá uma olhadinha nesse aqui, Jandira. Pode comprar em até 12 vezes sem entrada. Não tem dinheiro? Leva esse guarda-roupa pra casa. Esse aqui é o padrão mogno, é o guarda-roupas com espelho, com as gavetas. Por quanto? 339. Preço, 339. Se não tem dinheiro, 12 vezes sem entrada. Outra coisa, entrega e montagem totalmente grátis. Tudo grátis. Região da Grande São Paulo, são 6 endereços, 5 endereços no total, né? 5 endereços. 5 lojas pra você, você vem pra cá, conversa com eles e olha, entrega e montagem grátis. Você pode pagar em até 12 vezes sem entrada. Olha aí, dormitório. Esse completinho é o dormitório Londres. A cor é brilho nacional. Vem com o guarda-roupas, a cama e os dois criados, menos o colchão, por quanto? 629. Boa, Jandira, 629. Vem pra cá, conversa com eles, tem sempre um chorinho na loja, não tem? Com certeza. É, vem falar, vem no Shop Tour, vem, Jandira, vem cá, conversa com eles, tem um chorinho na loja. Agora, vira pra cá, vamos mostrar. Tem conjunto estofado em promoção pra vocês. São muitos, muitos exemplos, vários tecidos, várias cores. Agora, esse aqui que você vai ver, dá uma olhadinha. Esse é o conjunto sofá para dois e três lugares, modelo Cairo. A vista é quanto? 259. Pronta entrega? Pronta entrega. Esse é entrega grátis também? Totalmente grátis? Grátis. De segunda a sábado, das 9h às 19h, Rua Coronel Oliveira Lima, 91, no centro de Santo André, Pires do Rio, 4176, Itaquera, mais Mauá, Ribeirão e Parque Boa Esperança. Pra qualquer informação, é só descarro. 4992-6302, Atena. Pra qualquer informação, é só descarro.